Tem muita gente que defende os ovos de olhos fechados. Por outro lado, tem gente que ataca o ovo de tudo quanto é jeito. Mas pra mim, eles não são mocinhos nem bandidos. E eu vou te explicar agora por quê. Meu nome é Andréia Torres, eu sou especialista em nutrição clínica, esportiva e funcional. Tenho mestrado em nutrição humana e doutorado em psicologia clínica, tudo pela Universidade de Brasília. Bom, um ovo de aproximadamente 50 gramas fornece cerca de 145 calorias. A clara fornece bastante proteína, cerca de 13 gramas. E a gema fornece bastante gordura e também muito colesterol, cerca de 396 miligramas. Essa grande quantidade de colesterol fornecida pela gema de um ovo é maior que a recomendação da maioria dos órgãos. Por isso, nos últimos 30 anos, o ovo foi bastante demonizado. Existem estudos daquela época, estudos mais atuais, que relacionam consumo de ovos com doenças cardiovasculares. Mas também existem estudos bastante recentes com resultados neutros, que não mostram que o consumo de ovo possa levar a uma doença cardiovascular, como infarto ou derrame. Mesmo porque a quantidade de colesterol na dieta não está automaticamente relacionada com a quantidade de colesterol na nossa corrente sanguínea. Pelo contrário, o colesterol da dieta geralmente não afeta o colesterol plasmático. O que mais afeta o colesterol plasmático é a quantidade de gordura saturada consumida, principalmente nas carnes vermelhas e também nos laticínios integrais. Só que vários estudos têm mostrado que o consumo exagerado de colesterol, principalmente vindo do ovo, aumenta a oxidação, ou seja, a perda de elétrons, da lipoproteína de baixa densidade, ou LDL-colesterol, também conhecido como colesterol ruim. Essa oxidação, essa perda de elétrons, aumenta sim o risco de aterosclerose e de outras doenças dos vasos, do coração e do sistema nervoso. A lipoproteína LDL é uma lipoproteína muito importante. Todo mundo produz a lipoproteína LDL e a função dela é transportar gordura e colesterol, e também vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, do fígado para os órgãos-alvo. Então, por exemplo, é importante que o colesterol chegue nas nossas gônadas, para a gente produzir hormônios sexuais, que chegue na pele para que a gente produza vitamina D. Porém, quando esse LDL sofre a oxidação, ele acaba inflamando vasos, inflamando artérias e aumentando o risco de aterosclerose. Por isso, os estudos, mesmo recentes, não indicam o aumento do consumo de ovo, principalmente para quem já está sob risco desse tipo de doença. Se você gosta muito de consumir ovo, e se existe uma grande quantidade de ovo na sua dieta, o ideal é que você adote estratégias que vão reduzir a oxidação das gorduras. Então, existem estudos mostrando, por exemplo, que o açafrão, que é muito rico em curcumina, diminui a oxidação das gorduras, assim como compostos presentes no chá verde, no café, na pimenta preta, no tomate aquecido e adicionado de algum tipo de lipídio, como o azeite. E aí existem, inclusive, estudos brasileiros que mostram que alimentos como a jabuticaba, principalmente a sua casca, também vão fornecer compostos que diminuem o risco de oxidação das gorduras. Então, na minha opinião, a dieta precisa ser bastante variada e não pode ter nenhum excesso de um nutriente ou um consumo exagerado de um grupo alimentar, mas também não pode existir a falta. No caso do ovo, esse consumo excessivo também está relacionado, por exemplo, ao risco aumentado de câncer, como câncer de cólon, câncer de reto, câncer de bexiga, câncer de próstata, câncer de mama e câncer de ovário. Então, assim como o consumo de colesterol aumenta a perda de elétrons do LDL e colesterol, o consumo exagerado de ovos e também de colina parece aumentar a produção de radicais livres e, por isso, existem vários estudos mostrando que pode haver um aumento do risco de câncer. Essa inflamação também pode aumentar o risco de diabetes, como é mostrado aqui na coluna da esquerda. Porém, também existem vários estudos que mostram que o ovo protege contra o diabetes. Então, por que isso pode estar acontecendo? Primeiro, por conta do delineamento da pesquisa que foi feito, o número de pessoas que entraram nesse tipo de estudo, as características dessas pessoas, como idade, como sexo, como cor da pele, assim como características genéticas. Então, essa é uma área que ainda precisa de mais estudos. A gema do ovo também fornece uma vitamina chamada colina e essa colina possui vários benefícios. Por exemplo, ela é muito importante para o desenvolvimento do cérebro, principalmente na fase intrauterina e na primeira infância. E existem estudos mostrando que a colina também protege contra o câncer. Contudo, assim como existe controvérsia no diabetes, também existe controvérsia na área do câncer, mostrando que o consumo excessivo de colina, principalmente vindo do ovo, pode aumentar o risco de câncer de próstata. Um dos motivos é que essa colina, que também está presente nos queijos e nas carnes vermelhas, pode ser convertida no intestino em trimetilamina, que aumenta a inflamação e o risco de câncer e outras doenças, como as doenças cardiovasculares. Então, se você consome muito ovo, ou se você gosta muito desse tipo de alimento, além daquelas estratégias já destacadas ali atrás, você pode também estar substituindo parte desse ovo que você consome por outros alimentos. Então, se você gosta de usar, por exemplo, o ovo nas preparações, o tofu, a banana, o purê de maçã, o iogurte de soja, a batata doce e até a linhaça podem dar a mesma consistência que você está buscando nessas receitas, mesmo sem a utilização do ovo. Bom, para mais informações sobre nutrição e alimentação, eu te convido a acessar o meu site nutrioga.com.br. Muito obrigada!